Oi gente, tudo bem? Hoje eu quero mostrar pra vocês um apartamento que eu visitei lá em Belo Horizonte. Foi uma visita rápida, mas que marcou muito a minha visita lá naquela cidade. Eu fui conhecer a Lúcia Lowe e o apartamento incrível que eu vou te mostrar agora. Vamos ver? Eu fui a Belo Horizonte e encontrei com uma amiga chamada Sibeli Teixeira. Eu já mostrei a casa dela aqui pra vocês na Casa de Olinda, né? Depois vocês dão uma olhadinha aqui no canal. E ela falou, você precisa conhecer a Lúcia porque a Lúcia tem um apartamento incrível, cheio de garimpos e coisas que ela vai coletando pela vida, que é super bacana e tal. E claro que eu me interessei, né gente? É a minha cara uma coisa dessa. Quando eu chego no apartamento da Lúcia, fica no centro de Belo Horizonte. Mas no centro, centro mesmo, né? E um apartamento antigo, com pé direito alto, com cômodos grandes, janelões. Quer dizer, era tudo que eu sempre, né? Eu tô sempre em busca, né? Dessas coisas que resgatam a história da casa, da pessoa e tal. Eu chego já na entrada da casa, tem uma mesa de ping-pong que eles realmente jogam ping-pong. Essas cortinas cor-de-rosa, esse aparador antigo com esse espelho maravilhoso. Quer dizer, essa primeira visão que eu tive da casa. Vocês me conhecem, vocês sabem que eu já fiquei apaixonado por essa história, né? E a Lúcia, ela é joalheira, mas ela sabe essas joalheiras bem sensíveis, porque tudo que ela faz é muito pequenininho, são fios assim, quase um fio de cabelo. E ela escreve palavras bacanas nessas joias que ela cria. Então, escreve amor, alegria, coisas que ela vai criando com esses fios de ouro. É tão lindo e tão sensível que, claro, que a casa dela só podia transmitir esse tipo de sentimento quando eu estive lá, né? O que eu mais achei interessante da Lúcia é que ela é uma garimpeira como eu, sabe? Ela adora achar alguma coisa, dar valor para alguma coisa que perdeu o uso para alguém, que para ela ganha um outro significado. E principalmente valorizar objetos e coisas que talvez não tenham sido da família dela, não tenham sido da história de vida dela, mas sim a história de vida de alguém. Muitos dos quadros que estão na casa dela, ou objetos que estão na casa dela, que vão perguntar, ah, isso aqui é a foto da sua mãe, ou isso aqui é a foto de alguém que... Não, é simplesmente uma foto que eu acho bonita, que alguém de repente descartou e que ela colocou num quadro, ou um quadro antigo que a gente tinha. Sabe esses quadros antigos, se eu pensei aqui, ó, que as pessoas tinham e depois jogavam fora? Pois é, ela valoriza a beleza da foto, a beleza da situação familiar, e não necessariamente a pessoa, a energia, a alma de alguém que ficou, entendeu? Eu achei isso tão interessante, porque isso ganha uma outra dimensão para as coisas que decoram a casa dela, né? A sala é imensa, vocês estão vendo? E claro que eu fiquei apaixonado por essas cortinas cor de rosa, com aquela varanda toda lá fora, eu já vou mostrar essa varanda para vocês. E esse sofá vermelho junto com esse azul, quer dizer, me traz uma alegria dentro dessa casa, e ao mesmo tempo são objetos que você data aí de anos 70, 80, né, que tem esse design. O que eu gostei bastante também foram desses aviões que foram feitos pelo pai dela. Eles foram todos feitos mesmo, cada detalhe pelo pai dela, e eles funcionam. Na verdade, esses aviões, quando você roda, eles fazem barulho. Olha que lindo ela mostrando isso para mim. E com todo esse barulho mesmo de avião, de hélice, né, que ela fica rodando. Claro que na hora eu falei, gente, tomara que esse negócio não cai nesse espelho. A pessoa se solta, gente, cai no espelho. Eu ia ter um treco. Mas ela estava com tanta segurança que eu fiquei empolgado de ver. Mas eu acho que você ia sentir a mesma coisa, né? Lá nessa varanda, ela tem essas cadeiras antigas, que parece que era de dentista, essa azul. Essa outra também parecia ser de médico. E você imagina que você está no centro de uma cidade grande, como Belo Horizonte, mas que você se sente numa fazenda aqui de Minas Gerais, né? Isso que eu achei bem interessante. Ela cultiva flores e tem até árvores frutíferas, mini. Mas tem, né, aqui no jardim da sacada dela. A Lúcia, ela tem esse escritório aqui, que na verdade mistura um pouco de escritório com o quarto dela. Observa o quarto todo vermelho da Lúcia. Olha essa colcha da cama. Não é maravilhoso? Aliás, olha a cama, né? Que esse desenho da cama é maravilhoso, né? E ela coleciona tantas coisas. Por exemplo, olha que legal esse encarte aqui que ela tem de um livro, que são colheres de pau, que é isso que ela está olhando aqui na hora. E você observa também aqui na mesa dela, aqui onde ela trabalha, onde ela fica fazendo as criações dela, que ela tem várias coleções pequenas. Então pode ser desde objetos de barbear, ou algumas coisas de gráficas antigas, ou livros, ou objetos dos mais variados. Ela vai fazendo mini coleções, que pra ela fazem todo sentido e vão compondo ali o entorno dela. Achei isso super legal. E aí eu fui, a gente ali passeando pela casa dela, conhecendo um pouco mais as coisas. Ela fala, ah, mineira, gente. O mineiro ela falava comendo assim. Na hora que ela vai comer o docinho, gente, sabe o que é? Nessa cozinha azul, que aliás, vamos falar dessa cozinha azul, né? Com esses objetos, você vê que tem aqui, desde fotos de arte, quanto coisas religiosas, não nos esqueçamos que estão em Minas Gerais, né? E aí ela me serve com esse pratinho delicioso. Sabe o que é isso, gente? São cascas de limão, que ela faz um doce com a casca do limão. E ela coloca doce de leite, só pra poder, né, falar em gorda, Luffy. E aí eu amei essa história, porque realmente, é claro que a gente comeu com queijo, né, gente? Claro, está em Minas Gerais, comeu com queijo. Mas eu nunca tinha comido, gente, limão com doce de leite, mesmo sendo de Minas, tá? Então eu adoro me surpreender, na comida, na decoração, em tudo. E, aliás, eu gostaria de dizer que encontrar a Lúcia através da Sibeli foi uma das grandes surpresas e grandes delícias. Porque, na verdade, é isso que eu falo aqui no Life by Luffy, né? A alegria é da gente poder encontrar pessoas e pessoas que vibram na mesma vibração do bem que a gente. Então você imagina que eu nunca tinha visto e, quando eu chego, eu já queria abraçar, conversar, contar da vida. Por quê? Porque a gente estava na mesma sintonia de valorizar coisas que eu acredito que são importantes na vida. E gostaria de deixar esse recado aqui já pra gente começar esse ano que a gente está começando com os novos vídeos aqui. que é pra gente valorizar as relações que a gente vai encontrando pela vida. Porque é isso que eu tenho tido de retorno, de presente, de bênção ao realizar esse projeto de visitar casas das pessoas. Porque vocês já perceberam que eu não estou visitando por causa da decoração, e sim pra entender como essas pessoas vivem, pra que a gente possa discutir e analisar como a gente vive e como a gente quer viver bem sempre, né? Então é uma delícia saber que vocês estão aí, porque se a gente está aqui, se você está me assistindo, é porque alguma coisa te trouxe até aqui e essa coisa, né? Essa onda boa que a gente está falando aqui tem a ver com você também. Que legal, viu? Então sigamos juntos e se vocês não tiverem se inscrito ainda no canal, por favor, se inscrevam e se puderem, compartilhem com os amigos também, porque daí mais pessoas ficam sabendo do canal e a gente segue junto nessas visitas. Que tal? Tá bom? Valeu, gente. Obrigado.